Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um Despertar Quântico, Despertar Semanal do IGTV e do YouTube. E a proposta do Despertar é exatamente trazer reflexões que possam tocar o seu coração, que possa te inspirar, que possa te motivar, te fortalecer, trazendo uma energia extra para que o seu dia, ele possa ser um dia mais inspirado, ele possa ser um dia em que você possa tomar a decisão de tomar atitudes que te conduzam ao seu melhor. Ou seja, todo dia a gente tem essa oportunidade de ser a nossa melhor versão. No entanto, é muito importante que a gente entenda que como seres humanos, nós não somos perfeitos. Então nós precisamos ter um processo de autoaceitação. Porque é o seguinte, se você não se aceita, está instalado um conflito. Se você não se ama, está instalado um conflito interno. Se você não se sente merecedor, merecedora de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa próspera, o conflito está instalado. Ou seja, dificilmente você vai atrair aquilo que deseja. A reflexão de hoje, eu vou mais uma vez trazer uma reflexão sobre a questão da relação com o dinheiro, da prosperidade financeira. Então, nesses tempos de crise, é muito importante que você conduza a sua energia no sentido de agir sempre com dignidade, com honestidade, para que você se sinta merecedor e confiante que em qualquer situação, quando o dinheiro chegar em sua mão, você vai tomar as melhores decisões e vai expandir a sua prosperidade, a sua dignidade e a sua felicidade. Então, vamos lá. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu expando a minha dignidade, integridade e senso de propósito. Então, é muito importante essa questão de você ter uma autoconfiança, porque uma das coisas que eu mais observo nas pessoas que trazem crenças limitantes, em cima da minha própria história de crenças limitantes em relação ao dinheiro, porque a nossa cultura é recheada de crenças limitantes em relação ao dinheiro. E uma das maiores delas são crenças que dizem que o dinheiro é coisa do demônio, o dinheiro não é coisa de Deus, o dinheiro não atrai bons amigos ou o dinheiro atrai falsos amigos, o dinheiro vai fazer com que eu me corrompa, que eu não seja uma pessoa digna, o dinheiro vai atrapalhar a minha vida, o dinheiro não traz felicidade. Então, tudo isso são softwares. Então, é muito importante que você entenda que se você tem um conflito interno em relação ao dinheiro, quando ele chegar nas suas mãos, você vai arrumar um jeito para ele correr de você. Então, é muito importante que você atualize esse softwares no sentido de dizer o dinheiro é uma energia que vai me trazer, vai fortalecer a minha dignidade e que vai me empoderar no sentido de eu cuidar melhor de mim, de eu investir em mim, nas pessoas que estão em torno de mim e ainda, como bônus, construir um mundo melhor. Então, é muito importante que você se autoconvença disso e naturalmente que isso é um software que precisa ser implantado e para que um novo software seja implantado requer repetição e essa repetição vai fortalecer você no caminho de ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, de forma que você, em função dessa profunda autoconfiança de que o dinheiro te traz dignidade, de que o dinheiro faz com que você se transforme em uma pessoa incorrompível e que possibilita você ainda mais contribuir para um mundo melhor a partir da sua transformação, a partir da sua superação, a partir da sua felicidade. Então, é muito importante que a gente diga, aí você diz, Wallace, mas eu ainda não acredito nisso. Mas diga, o cérebro não faz diferença se você acredita, se você está imaginando ou se você está vivendo. Então, à medida que você está falando isso, repetindo diariamente, você está programando, você está educando o seu corpo, o seu cérebro em uma nova jornada. Prosperize-se, desperte-se. Na próxima semana estaremos aqui. Se quiser saber mais sobre a nossa programação do Despertar Quântico, certamente em algum lugar aí desse vídeo você vai ter informações para você, se você quiser nos acompanhar todos os dias nessa jornada de inspiração, motivação e transformação para nos conectar ao nosso melhor, ao nosso propósito de vida, vivendo com saúde e alta performance. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho